Música Você que está tendo alto consumo de óleo no seu veículo, já reparou se o seu diafragma pode estar furado? Acompanhe essa dica. Um sintoma muito comum de detectar o defeito do diafragma estourado, está aqui na tampa de válvula. Você soltando a válvula do óleo, você vai ver que ela cria um vácuo muito grande. Fica com dificuldade de soltar a tampa. Outra característica é o motor ficar quadrado. Outro sintoma comum também é você escutar como se fosse um apito no motor. Nesse caso aqui que vamos dar de exemplo, é uma Audi, uma S4, 4 cilindros, 2.0 TSI. Esse motor também equipa o Jetta Novo, equipa a Tiguan, que apresenta o mesmo defeito. Pode reparar, já foi tirada a tampa do diafragma, não precisou desmontar nada, só mesmo a tampa. Com uma chave de fenda fina, você vai soltando aba por aba, até a retirada da peça. Agora vamos mostrar a membrana, tá? Aqui do lado, pode reparar que a membrana tem um corte. Esse corte é o que bagunça todo o sistema de injeção. Que dá a passagem do óleo para o coletor de admissão. Já com o diafragma trocado, agora a tampa sai com mais facilidade e o motor não perde a marcha lenta. E pode reparar que aquele apito que dava anteriormente já não tem mais. E aí